Oi pessoal, tudo bem? Então, gente, hoje o vídeo é diferente. Hoje eu vou passar algumas informações, uma informação especial, que é a curiosidade de muita gente. Quanto que um youtuber ganha, na verdade? Como que é isso? Então, eu vou dar uma dicasinha de um site que você pode colher essa informação. Lembrando, gente, que alguns vídeos, youtubers dizem que não podem falar quanto ganham, porque a network tem contrato que não deixa passar esse tipo de informação, e é verdade, tá, gente? Networks, assim, quando você fecha um contrato, existem cláusulas, você tem que obedecer as cláusulas, e eu acho que praticamente todas não aceitam, assim, que você fique falando valores reais, enfim, algo burocrático desse tipo. Mas, pra tudo dá um, pra tudo tem um jeitinho, né? Então, vamos aqui pro nosso site que, deixa eu voltar aqui, pro nosso site que eu vou passar a informação, vocês vão ter uma informação mais consistente sobre valores. Esse site aqui, que é o Social Blade, eu passo perdão se alguém que estiver ouvindo aí o vídeo, já, de repente, até conhece esse site, mas muita gente não conhece, eu mesma não conhecia, e até pouco tempo atrás eu não conhecia esse site, então, se você não conhece, você vai conhecer agora. O Social Blade, ele passa várias informações, vários dados estatísticos sobre canais de YouTube, tá? É só você consultar o canal, que você vai ter várias informações sobre aquele canal. Lembrando que isso é público, qualquer pessoa pode consultar, então, eu não tô passando nenhuma informação aqui confidencial, porque é uma coisa que é aberta, qualquer um pode consultar o canal que quiser, tá? Então, o site é esse aqui, eu vou digitar aqui, ó, já tá aberto, né? www.socialblade.com. É esse site. Aí, aqui, lembrando que esse site também mostra informações de outras redes sociais, mas a que interessa pra gente aqui é a comunidade de YouTube, né? Aí, aqui, você vai colocar o nome do canal que você quer pesquisar. Por exemplo, o nome do meu canal é A Mais Menina, Bajane Schultz, Mas, eu estou inscrita como A Mais Menina 1, então, tanto faz eu jogar o nome quanto o outro que vai dar certo. Então, eu vou jogar A Mais Menina 1. Vou jogar o meu, né, gente, né? Porque eu vou falar dos outros, vou falar de mim primeiro, né, gente? Pessoa ética. Aí, tá, vou entrar aqui no meu canal. Quando você entra aqui, tá vendo? Isso aqui é a minha capinha do YouTube, ele passa, eu acho que todas as informações do seu canal. Aqui, por exemplo, número de vídeos, meus, quantidade de inscritos, meus views, quando que eu me inscrevi, eu me inscrevi em 2011 no YouTube, mas eu comecei a gravar vídeos mesmo, assim, em 2015. Aqui é a categoria, eu não sei como que é essa classificação, eles me classificaram como ser mais, é uma classificação do próprio site, eu sei que tem C mais, C menos, B mais, D menos, acho que quanto maior o canal, né? Aqui tem os ranks, aqui tem a minha network, que é a Broadband TV, mais especificamente a comunidade feminina dessa network, que é a Candesa Brasil. Aqui pra baixo tem outras informações diárias, quantas visualizações eu tive em determinado dia, quanto que eu ganhei e tal. Vamos falar agora do que nos interessa, que são os valores. Lembrando que é o seguinte, gente, esse site, ele dá uma média, tá? São valores estimados que, tipo assim, eles olham o canal e falam, olha, por exemplo, a Mais Menina, a Mais Menina, esse canal, ele ganha por mês, aqui são os valores mensais, aqui são os valores anuais. Então, a Mais Menina, eles classificaram assim, ela ganha, no mínimo, por mês, 7 dólares, no mínimo, e no máximo, estourando, 111 dólares. O que que eu posso dizer dessa informação? Eu posso dizer que eu ganho mais que 7 dólares por mês, um pouco mais que 7 dólares por mês, porém, eu ganho bem menos que 111 dólares por mês. Então, eu estou aqui, ó, entre, sabe? Então, eu posso dizer que essa informação aqui, ela é real, ela é verdadeira. Com essa informação, você consegue avaliar muito bem, ter uma noção real de quanto um canal, né, de quanto um youtuber ganha. Certo? Aqui, eu posso dizer com certeza que esse mínimo aqui, por exemplo, como que eu posso passar assim? Estou querendo dizer o seguinte, quando você entra para fazer uma pesquisa de um canal, você pode ter certeza que realmente aquela pessoa ganha, no mínimo, esse valor aqui. Ela não ganha menos que isso aqui, é no mínimo. Então, se você não tem como saber o valor exato que aquela pessoa ganha, você pode ter certeza do mínimo que aquela pessoa ganha, segundo esse site, que é verdadeiro atirar por mim, tá, gente? Então, por exemplo, se você entra num grande canal aí, que aqui está, mil dólares, A pessoa ganha, no mínimo, mil dólares e no máximo, vamos supor, 17 mil dólares. Ela ganha realmente entre esses valores. Mas você pode afirmar que no mínimo, mil dólares ela ganha para mais, tá? Porque eu acho assim, que nunca é o mínimo e nunca é o máximo. Eles colocam dois extremos, sabe? Porque se o meu canal, que é pequeno, eu ganho mais que o mínimo, quanto mais um grande canal, com certeza ele vai ganhar mais que o mínimo. Agora, eu não sei se chega ao máximo, porque pelo que eu entendi, são dois extremos, assim, é no mínimo tanto e no máximo tanto. E a previsão, ela é verdadeira, ela é real. Atirar do meu canal, eu posso dizer que é real, tá? Então, se você tem curiosidade aí, se você segue, com certeza você segue vários youtubers, você acompanha o trabalho de vários youtubers, sempre dá aquela curiosidade, nossa, tem tantos inscritos, quando será que ele ganha? Como eu disse, se você não tiver a certeza absoluta de quanto ele ganha, você vai saber, pelo menos, no mínimo, quanto que ele ganha, tá, gente? Ou então, você tira uma média disso aqui, que dá o valor aproximado de quanto a pessoa ganha. Eu espero, gente, que essa dica aí, momento curiosidade, que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, se vocês curtiram esse vídeo, dê um joinha pra mim. É um pouquinho meio chatinho de explicar, mas eu acho que deu pra entender bem. Tá bom, gente? Inscreva-se no meu canal. E eu quero agradecer o público masculino, que está crescendo no meu canal. Os homens estão assistindo, mas menina, eu descobri que quase 30% das pessoas que me assistem são do sexo masculino. Muito obrigada, meninos! Por isso que eu não comecei o vídeo cumprimentando vocês como Oi, meninas, tudo bem? Por quê? Agora vai ser Oi, pessoal, tudo bem? Por causa dessa força masculina no canal. Eu espero fazer conteúdo que atinjam todos vocês, homens e mulheres, tá bom? Embora o canal seja feminino, mas eu agradeço o apoio do público masculino aí no canal. Tá bom, gente? Então é isso. Esse foi o conteúdo do vídeo. Eu espero que seja útil. Muito útil, né? Tá bom, gente? Um beijão, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.